Hoje nós vamos ver o Minecraft mais bizarro e assustador de todos os tempos. E ele começa com o Steve na vila e ele tá com ferro, um stand de armadura e algumas madeiras. Tá, agora a gente tem que ver o que ele vai fazer com tudo isso. Vai abrir a porta, tem um baú, aí tem diamante, tá bom, achou diamante na vila. Tá, normal, normal, nada de estranho. Pera, ele pegou só um diamante. Cadê o outro diamante? Nossa, ele é muito noob. Tá, agora ele pegou uma crafting table e vai fazer o que na crafting table? Vai fazer uma armadura inteira de ferro. Cara, eu não tô entendendo o que ele quer fazer. Fez uma armadura inteira de ferro e esse diamante? O que ele vai fazer com esse um diamante? Agora ele colocou um armão stand, quebrou. E agora ele vai colocar o armão stand dentro da casa da vila. Agora ele vai... Tá, colocar a armadura aí. E o diamante? Ele vai bater com o diamante e... Que? Como assim? Caraca! Não. Que... Que monte é esse, cara? Ele só bateu com o diamante na armadura de ferro e ela virou uma armadura de diamante. Isso não faz nenhum sentido. Agora ele tá com um machadinho de diamante. Vai quebrar umas madeirinhas. E vai fazer alguma coisa. Ele tá com... Ele tá com semente. Ele não vai fazer nada numa picareta de semente, não, né? Não, ele vai fazer um balde. Ok, fez um balde. E agora ele vai pegar o leite da vaca. Normal. Pegou o leitinho da vaca. Que? A vaca... Cara, essa vaca aí comeu o quê? Porque o leite dela é lava. Que isso? Eu acho que ela comeu pimenta demais. Porque... Olha o que sai de uma... Não faz sentido algum. Sai um balde de lava de dentro da vaca e ele consegue beber. Que? Não. Ah, para. Qual o sentido disso? Não faz nenhum sentido. Olha isso. Ele bebeu lava. E... Cara, não. Não faz sentido isso. Não é possível. E agora ele consegue colocar lava no chão? Ele consegue. Ele consegue beber a água... A água, não. A lava. E ao mesmo tempo ele consegue colocar a lava no chão. Que coisa bizarra. Ó, tá ele e o amigo dele andando tranquilamente aí no chão. No chão, óbvio, né? Vai andar no céu. Ah, e agora? O que ele vai fazer? É, o amigo dele vai pular na lava? Pera. O que ele vai fazer? Hã? Ele vai colocar... Não, pera. Ele vai beber... Hã? Ele bebeu um balde de água e ele virou água. Aí ele vai pular na lava e... Que? O que é isso? O que vai acontecer? Não. Ele virou obsidian. Tá, isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Alguém me explica o que acabou de acontecer aqui. É... Não entendi nada. Entendi nada. Ele virou um... Agora ele tá tropando um monte de obsidian. Tá, isso daqui foi bizarro. Ele comeu água, depois virou água e aí caiu na lava e virou obsidian. Tá ficando... Tá parecendo o... Ah, tinha que ser... Tinha que ser amigo do Steve Careca, né? O Steve Careca é maluco. E agora tem mais uma coisa. Ele vai fazer com essa obsidian um portal. Tá? Vai fazer um portal pro Nether. Tranquilo. E aí ele vai entrar no portal e vai pro Nether. Não. Ah, tá. É, é só isso. A gente nunca vai saber o que ele vai fazer no Nether. Vamos descobrir agora o que ele vai fazer. Ele vai colocar uma cama, depois colocar um villager. E aí ele vai botar de noite. Tá bom. Colocou de noite. E provavelmente o villager vai deitar na cama e dormir. Aí ele vai colocar uma socha pro villager doitar, né? Senão o villager não deita na cama. Agora sim. Agora o villager vai deitar na cama. E em volta do villager ele vai botar um monte de bedrock. Ele vai tampar esse villager no bedrock. Tadinho do villager, cara. Ele vai ficar lá pra sempre, coitado. E aí ele vai colocar de dia. Com certeza pra aí o villager levantar e ficar bugado. Olha isso, a cabeça do villager aí, cara. Tadinho dele. Tá dentro da bedrock, todo travado e preso. Coitado dele. E aí ele vai colocar de noite e o villager deita. E aí coloca de dia, o villager levanta. Coitado do villager, cara. Tadinho dele. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Vai pegar madeira. Tá. Pegou madeira. Pegar mais madeira. E o que ele vai fazer com essa... Nossa, ele já tem um monte de madeira no inventário. Ele já tem 25 madeiras. Por que ele tá com tanta madeira? Por que ele quer tanta madeira? Mas ele tá pegando mais. Opa. Ah, eu acho que ele vai fazer alguma construção. Mas tem um negócio estranho na casa dele. Tem um iron golem. E o iron golem tá fazendo experimentos? O que é isso? Não. É o Steve que tá fazendo experimentos. Com um iron golem. Oh, oh. Não é bom. Isso não é bom. Não vai dar muito certo não, hein. Ai, caramba. Agora ele vai fechar o iron golem aí dentro. E depois ele vai ligar toda essa estrutura bizarra. Ligou e... O que? Explodiu. E o iron golem virou um Steve Titã. Bizarro. Credo, cara. Olha lá. O Steve saiu correndo. E agora o Steve careca tá sozinho com esse Titã. E o Titã viu ele. Hum, já era. Já era, cara. O nome dele é ponto. O nome do Titã é ponto. Caraca, que bizarro. Ele tá vindo atrás, cara. Corre, corre. Não entra nessa caverna não, senão você vai ficar preso. E ele vai entrar. Óbvio que ele vai entrar na caverna, né? Por que não? Você vai fugir de um monstro assustador, você entra na caverna. Faz todo sentido. E agora já era. Ele vai ficar preso, eu acho. Eita, o que que vai acontecer? Será que o bichão vai... Ele sabe que ele entrou na caverna? Sabe. Já era. Já era. Não tem saída. Caraca. Cara, foi a pior escolha de todos os tempos. Faz sentido você fugir de um mob assustador entrando em uma caverna, que é mais assustador ainda. Agora ele vai criar um mundo no Minecraft Java. E o nome do mundo, tanto faz. E aí ele vai colocar essa seed aí. Anota aí. Anota aí pra testar. Tá. Vamos ver o que que vai vir dessa seed. Será que é algum bug? Será que é alguma vila bizarra? Vamos descobrir. Spawnou na água e... Que? Caraca. É uma ilhinha só. Eu acho que eu já vi alguma coisa sobre essa seed. Mas olha isso, cara. Você spawna em uma ilha só com bambu e melancia. É só isso, cara. É o spawn mais bizarro que tem no Minecraft. É no meio do mar. Doideira. Ok. Agora tem um baú lá na frente. E ele vai pegar os itens que tá lá. Será que é alguma construção que ele vai fazer? Algum bug. Óbvio que é bug, né? Ele vai colocar uma cerca no chão. Depois colocar trapdoor. Trapdoor. Em volta de toda a cerca. Tá. E aí vai virar uma... Sei lá. É um negocinho. É uma roda. Virou uma roda. E aí ele vai entrar dentro dessa roda. Toda bugada. E... E é isso. E ele vai... Pera. Ele vai entrar... Que? Olha isso! Ele deitou! Caraca! Cara, se você colocar carpete... Será que continua deitado? Porque dá pra fazer algumas coisas legais. Dá pra você trollar seu amigo fingindo que você tá deitado no chão. Se você colocar carpete em cima disso tudo. Será que dá? Cara, pode ser que dê. Não sei. Não sei. Acho que não. Não sei. Não sei. Cara, mas é da hora. Dá pra gente trollar os amigos. Se colocar essa estrutura debaixo da terra e tentar esconder ela... Cara, vai ser perfeito pra trollar os amigos. Vamos ver agora. Lógicas do Minecraft. Opa! Vamos ver. Cara, ele vai colocar o... End Road no chão. Aí depois coloca do lado do bloco. Aí em cima do End Road ele vai colocar uma bigorna. Nossa, muitas bigornas. Mas muita bigorna. Caraca! Aí em cima do que tá de lado ele vai botar uma bigorna e... Na real não dá. Não dá pra colocar a bigorna. Tá, agora ele vai colocar por cima. Colocou por cima. Agora ele vai colocar... Pera, o que que tá... O que que ele quer mostrar lógica? Pera, será que as bigornas vão ter o mesmo tamanho? Mesmo... Tando de lado? É isso! Não. Não é isso não. O que que ele tá fazendo? Tá quebrando as bigornas. As bigornas tão caindo e não tão quebrando esse negócio. E aí esse daí... Quando tá de lado ele quebra a bigorna. Eu achei que o End Road ia quebrar. Mas na real é a bigorna que quebra. Que doido. Tá. Agora... Mais um baú. Mais um baúzinho. E o que ele vai fazer com esse baúzinho? Não sei. Vai abrir. Vai pegar arco e flecha, flecha e... Um ovo. Um ovo de... Lobo? Ele vai spawnar um lobo. Não, pera. É um urso polar. Nossa, eu achei que era um lobo. Pera, o que? Quando o Steve tá num buraco, ele não pode ser atacado pelo urso. Mentira! É sério! Eu fiquei tanto tempo morrendo pra urso. Só pra descobrir isso agora! Eu não acredito. Eu não sabia que quando o Steve tivesse... Por que quando o Steve entra dentro de um buraco, o urso não vê? Mas agora... Porque ele já viu, ele vai atacar, né? Mas eu não sabia que quando o urso... Quando você ataca o urso... Eita, que Minecraft é esse? Caraca, que Minecraft bonito. Todo realista. Que doido. Tá, gostei desse Minecraft. Mas o que vai ter nele? Só tem um tempo aí bizarro doido. Nossa, tem alguém lá dentro. Tem um bicho lá dentro. Tem um bicho aí. Tem um bicho aí! Tem alguém aí. Que medo, cara! Aí! Aí! Que isso? Que bicho é esse? Caraca! Tá, eu não faço a mínima ideia. Sério. Que... Que... Que monstro do Five Nights é esse, galera? Comenta aí embaixo, porque eu não faço a mínima ideia. Eu não lembro o nome desse cara aí, cara. Ok. Ele vai colocar TNT e acender e ela vai explodir. Nossa. Tá bom. Ah, eu acho que eu já se equivoquei esse. Ele vai colocar agora a TNT e uma bigorna em cima. E aí ela não vai destruir nada. Porque... Não sei. Porque o Minecraft é bugado. E aí explode. E é isso. Cara... Não faz sentido. E aí ele coloca na água também. Na água, a TNT, ela vai explodir, não vai quebrar nada. Pera, mas se ele colocar com a bigorna, a TNT vai quebrar? Não faço a mínima ideia. Pera. O quê? Não. Também não. Também não. Ah, tá. Pensei que a TNT ia destruir. Mas pera. Agora ele vai colocar areia. Ah, é verdade. Areia debaixo da água com TNT faz ela quebrar. Será que ela vai quebrar? Quebrou. Caraca, olha que da hora. Tá, isso daqui foi legal. Mas galera, se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, passa no canal do Jusacraft, tá aí na descrição. A gente vai indo até a próxima aí. Tchau. Tchau.